O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus Eu te seguirei para onde quer que fores, Jesus lhe respondeu, as raposas tem suas tocas e os pássaros tem os seus ninhos Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça, Jesus disse a outro, segue-me, este respondeu Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai, Jesus respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos Mas tu vai anunciar o reino de Deus Um outro ainda lhe disse, eu te seguirei Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares Jesus porém respondeu-lhe, quem põe a mão no orado e olha para trás, não está apto ao reino dos céus Palavra da salvação Caríssimos irmãos e irmãs Estamos celebrando, fazendo memória Dos mártires Lourenço Ruiz E seus companheiros E celebrar meus santos, um mártir É celebrar De alguma maneira um paradoxo Isto é, um aparente paradoxo Uma aparente contrariedade O martírio É antes de tudo Uma graça de Deus Isso é uma realidade indubitável É uma realidade da qual nós não temos dúvidas Isto é, é uma graça de Deus Porque ninguém seria capaz Imagine de, como no caso dos mártires de hoje Que sofreram um martírio durante três dias Porque o martírio japonês Eles são do século XVII Sofreram o martírio no século XVII No Japão O martírio japonês Ele era Lento e doloroso Porque tinha como objetivo Levar a pessoa A renúncia da fé Para que isso de alguma maneira Escandalizasse outros Então imagine o que é Você passar Durante três dias Você aos poucos primeiro Vem e lhe põe Pregos Debaixo das suas unhas Algo extremamente doloroso Mas que não mata Uma pessoa imediatamente Depois Vai Lhe arrancando as próprias unhas Vai lhe esmagando As pontas dos dedos Colocando A pessoa viva Dentro de uma gaveta mortuária Cheia de insetos Naquela gaveta mortuária Imagine Fechada Abafada Escura É de enlouquecer É de você ficar desesperado Você ser Esticado em um cavalete E você sentir As suas articulações Sendo deslocadas Os seus tendões Sendo rompidos E isso Durante Três dias Você sendo posto De cabeça Para baixo Em um buraco Então É algo Assim Que nós De que nós Não temos ideia Do sofrimento Experimentado Por essas pessoas As solas Dos pés Queimadas Então Vai queimando Aos poucos Não é queimar Toda pessoa Ela vai morrer Mas se você Queima As solas Dos pés A pessoa Sente uma dor Terrível Mas ela não morre De imediato Então é aquele Sofrimento Lento E gradual Que vai Gradativamente Crescendo Até levar A pessoa A morte Definitiva Então Aqui assim Nós podemos encontrar Várias Vários tipos De martírios Na história Da igreja Então Celebrar Um marte É de alguma Maneira Fazer memória De um De um Aparente De um Aparente Paradoxo Isto é Por um lado Nós reconhecemos De que ele É graça De Deus Mas Para a qual Nós precisamos Nos preparar Isto é Uma pessoa Que não Procura ser Fiel a Deus Nos seus Pequenos Sacrifícios Como é que Poderá Estar aberta Para receber A graça De Deus Para os Grandes Sacrifícios Uma pessoa Que na Primeira Dificuldade Já Esbraveja Já reclama Como é que Poderá Estar preparado Preparada Para suportar As grandes Dificuldades Da fé Então meus santos É aquela Realidade Que Santo Inácio De Loyola Faz referência Quando ele diz Faça Como se Tudo Dependesse De você Sabendo Que o resultado Depende De Deus Ou O sentido É o mesmo Santo Agostinho De Pona Que diz O Deus Que te criou Sem ti Não quer Te salvar Sem ti Então nós Precisamos Colaborar Com a graça De Deus Porque Deus Que Deus Queira fazer Maravilhas Em nós E por meio De nós Eu não tenho Dúvidas Mas A pergunta é Estamos Dispostos A cooperar Com a graça De Deus Meus irmãos O chamado A vocação Cristã É uma vocação Altíssima Mas Ela requer Sacrifícios E se nós Somos Cristãos Froxos Cristãos Aguados Cristãos Insípidos Insípidos Cristãos Mornos Nós não Iremos Conseguir Carregar A nossa Cruz Com alegria Com dignidade Jesus Ele não Nega isso Jesus Ele não Engana Ninguém Quando ele Quando ele Nos chama Ele mesmo Diz Quem quiser Me seguir Renuncia A si mesmo Isso não É bolinho Isso não É poesia Então nós Precisamos Pedir a Deus Que nos Conceda a graça De abraçar A nossa cruz Pedir a Deus Que nos Conceda a graça De abraçar A nossa cruz E de carregá-la Com alegria Ora Quando nós Nos colocamos Quando nós Colocamos Nos nossos lábios Essa prece De alguma maneira Nós já Entramos Nesta dinâmica Da graça Que vai Nos transformando E nos fortificando Vejam Por exemplo O evangelho De hoje Lucas Capítulo 9 Apresenta Aqui Três casos De vocação Vem alguém Na estrada E disse a Jesus Eu te seguirei Aonde quer que fores E Jesus Diz Olhe rapaz Você tem certeza Porque as aves Do céu Tem os seus ninhos As raposas Tem as suas tocas O filho do homem Nesta terra Não tem nem onde Reclinar a cabeça Você tem certeza De que você quer Me seguir Percebe Que nosso Senhor Não está enganando Ninguém Ele está dizendo Olha Se você vai se decidir Por mim Saiba Neste mundo Tereis tribulações Mas coragem Eu venci o mundo E eu tenho uma grande recompensa Para você No céu Mas neste mundo Tereis tribulações Vem O segundo A quem Jesus diz Segue-me E ele respondeu Deixa-me primeiro Ir enterrar meu pai Isto é Colocou uma condição Para seguir Jesus Uma condição Até Bem Compreensível E Jesus diz Deixa que os mortos Enterrem Seus mortos Mas tu Vai anunciar O reino de Deus Nós não sabemos Se ele foi Eu só sei que Jesus Está dizendo o quê? Que para segui-lo Nós não podemos Colocar condição Olha Senhor Eu te sigo Mas Que não haja Este sofrimento Desde que o Senhor Não me peça Essa renúncia Isto é Se nós vamos Seguir nosso Senhor Nós devemos Dar um sim A ele Quando a Virgem Maria Disse sim A Deus Por meio do anjo Naquele seu Grande Fiat Naquele seu Grande sim Estavam incluídos Todos os outros Sim Dos quais Ela não tinha ideia Isto é Isto é Quando ela estava Ao pé da cruz A Virgem Dolorosa A Virgem Lacrimosa Ali Ela estava Repetindo o seu sim Mas que ela Não tinha ideia Quando lá Diante do anjo Ela tinha dito Faça-se em mim Conforme a tua palavra Isto é Quando nós damos O nosso sim Nós damos o sim A Deus Não a uma proposta Em particular Dizemos sim A Deus E a tudo mais O que Ele Nos pedir Não pode ter Condições Terceiro Este terceiro Aqui é bem interessante Porque Vamos lá Jesus porém Jesus porém Respondeu-lhe Desculpe A um outro ainda Lhe disse Eu te seguirei Senhor Mas deixa-me primeiro Despedir-me Dos meus familiares É interessante Que foi o mesmo Pedido Que Eliseu Fez Está lá No primeiro livro Dos reis Capítulo Dezenove Versículo 20 Diz que Elias Passa Encontra Eliseu E o chama Vocês podem pegar lá Primeiro reis Capítulo 19 Versículo 19 Elias Partindo dali Encontrou Eliseu Filho de Safat Lavrando Com doze Juntas De bois Diante dele Ele mesmo Conduzia A duodécima Junta Elias Aproximou-se Jogou Seu manto Sobre ele Eliseu Deixando Imediatamente Os seus bois Correu atrás De Elias E disse Deixa-me ir Beijar meu pai E minha mãe Depois eu te seguirei E Elias disse Vai Mas O Senhor É mais exigente Jesus É mais exigente Do que Elias Elias deixou Que Eliseu Fosse lá Se despedir Jesus 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 disse Olha Quer dizer O pedido Deste daqui É o mesmo pedido De Eliseu E Jesus Diz Quem põe a mão No arado E olha Para trás Não é digno De mim Você vai Me seguir Pois bem Você deve Me amar Mais do que Seu pai Sua mãe Seus irmãos E suas irmãs Percebe Meus santos Que esta É uma realidade Sobrenatural De que nós Não somos capazes Pelas nossas Próprias forças Mas que precisamos Pedir a Deus Que nos capacite E é exatamente Isso que nós Celebramos Quando fazemos Memória De um marte De alguém Que fez algo Extraordinário De alguém Que fez algo Sobrenatural Além da natureza Além das forças Da natureza Mas que nós Precisamos pedir a Deus Que nos conceda Esta graça E isto precisa Ser uma preparação Contínua Cotidiana Nós vamos Cotidianamente Nos preparando Para a cruz Com as cruzes Pequenas Que Deus Nos apresenta Para uma possível Cruz Que exceda As nossas forças Mas que nós Já Exercitados Educados Educados Na escola Da graça Para a qual Nós estamos Nos preparando Diz que Na história De São Lourenço Ruiz E seus companheiros Foram 16 Com ele Que foram Martirizados Diz que São João Paulo II Na humilha Da Da beatificação Da beatificação Diz que Quando souberam Que eles tinham sido Martirizados Sim Só para saber São Lourenço Ruiz Era leigo Era um homem Casado Sim Morreram Padres Religiosos Virgens Consagradas E outros Leigos Mas ele É o primeiro Santo Das filipinas Ele é o Proto-mártir Das filipinas Então por isso Que ele encabeça Ele puxa A lista Mas ele era leigo Diz então Que quando São Luiz São Lourenço Quando ele morreu Juntamente Com outros padres No convento Daqueles outros padres Tocaram O sino Glorificando A Deus E cantaram O Tedeum Isto é A voz Ó Deus Louvamos A voz Senhor Cantamos A voz Eterno Pai Adora Toda a terra Por que meus santos? Porque morrer Por Cristo Ou Fazer um Sacrifício Por Cristo É uma prova De amor É a maior Expressão De amor E é uma alegria Para toda a igreja Quando alguém Ama de verdade Como ao mesmo Tempo É uma tristeza Para toda a igreja Quando se Peca Quando se é Ingrato E mesquinho Para com Deus Então São João Paulo II Diz O maior Ato De adoração E amor Para com Deus É o sacrifício Do próprio Sangue Unido Ao sacrifício De Cristo No altar Da cruz Mas isso aqui Não é apenas Para os mártires Não Quando você Renuncia A um pecado Quando você Renuncia A um namoro Desonesto Quando você Renuncia A um lucro Indevido Quando você Renuncia A aquela Palavra Ofensiva E você Segura Quase que Morde A língua Mas não Diz Quando você Renuncia A algo Que você Sabe Que vai Entristecer A Deus E você Une Isso A Jesus Ao sacrifício De Jesus No altar Da cruz Você Glorifica A Deus Você Ama A Deus Você Adora A Deus De uma Maneira Imensa De uma Maneira Gloriosa Então Isso Nós Podemos Fazer Vocês Sabem Que Um conselho De Santa Teresinha Às Vezes Nós Não Conseguimos Fazer Grandes Coisas Mas Nós Podemos Fazer Com Grande Amor As Pequenas Coisas Que Nós Fazemos Então Uma Pequena Penitência Que Você Vai Fazer Uma Pequena Renúncia Da Sua Vontade Meia Horinha Mais Cedo Que Você Resolve Se Acordar Para Fazer A Sua Oração Um Doce Que Você Renuncia Um Café Que Você Renuncia Um Ato De Caridade Um Pequeno Ato De Caridade Que Você Faz Sei lá Você Está Chegando Ao Supermercado E você Vê Que Vê Um Carro Também Atrás De Você E você Vê Uma Vaga No Estacionamento Que Está Cheio E você Passa E vai Procurar Uma Outra Sabendo Que Aquele De trás Vai Pegar Aquela Aquela Vaga Que Seria Sua Algo Que Ninguém Vai Ver Mas É Um Ato De Caridade Se Jesus É Porque Eu Te Amo Porque Eu Quero Te Amar Mais Pequenas Coisas Que Podem Ser Feitas Mas Com Grande Amor Isso Vai Nos Preparando Nos Exercitando Para Grandes Ocasiões Se Nos Visitarem Pois Bem Diz Então Que Quando Lourenço Ruiz E Outros Companheiros Foram Presos Porque Começou Houve Um Período De Relativa Paz No Japão Que Os Cristãos Não Eram Perseguidos Tinha Havido Uma Perseguição Depois Houve Um Período De Calmaria Depois Retornou A Perseguição Diz Então Que Nesse Nesse Período De Perseguição Quando Ele Foi Preso Imagine Ele Era Casado Ele Tinha Filhos Se Ele Morresse Ele Deixaria Esposa E Filhos Sem Pai Então Nós Às Vez Encontramos Tantas Justificativas Para Não Fazer Penitências Para Não Fazer Sacrifícios Sei lá Minha Saúde Eu Não Tenho Tempo Ele Poderia Dizer Nossa Gente Eu Tenho Esposa E Filhos Que Dependem De Mim Se Deus Está Me Dando Esta Ocasião Deus Cuidará De Todo O Resto Então Ele Foi Preso E Diz Então Que Quando Ele É Interrogado Ele Diz Palavras Suas Está Aqui Na Liturgia Das Horas Que Foi Citada Palavras Estas Que Foram Citadas Na Humilia De São João Paulo Segundo Foi Isto O Que Lourenço Ruiz Guiado Pelo Espírito Santo A Caminho De Um Final Inesperado Depois De Uma Vida Cheia De Perigos Disse Aos Juízes Que Era Católico E Que Morreria Por Deus Abre Aspas Se Tivesse Muitos Milhares De Vida Ofereceria Todas Por Ele Se Eu Tivesse Muitas Vidas Eu Morreria Em Todas Elas Por Deus Veja Ouçam Não é Uma Frase Apaixonada De Quem Está Longe Daquela Realidade Isto É Um Alienado Apaixonado Não É Alguém Que Está Diante Do Martírio Diante Da Própria Morte E Repito Daquele Martírio Doloroso Porque Uma Coisa É Alguém Com A Arma Na Sua Cabe Já É Doloroso Pelo Amor De Deus Mas Uma Coisa É Alguém Com A Arma Na Sua Cabeça E Diz Se Você Não Renunciar Sua Fé Eu Te Dou Um Tiro Na Cabeça Ou Alguém Com A Faca No Seu Pescoço E Eu Vou Degolar Você Outra Coisa É Alguém Que Diz Assim Eu Vou Matar Você A Os Poucos Você Vai Sofrer Cruelmente Mas E Vai Desejar Morrer A Cada Minuto E Eu Vou Protelar Esta Morte O Mais Possível Para Que O Mais Possível Você Sofra Então Não É Brincadeira Dá Até Um Horror Só De Imaginar E Diz Então Que Ele Ele Diz Se mil Vidas Eu Tivesse As mil Vidas Eu Daria Por Deus Eu Sou Católico Nunca O Renegarei Podeis Matar-me Se É isto O Que Deseja Morrer Por Deus É A Minha Vontade Morrer Por Deus É A Minha Vontade E Diz Que Que Isso Ele Estava Colocando Em Prática O Que Ele Aprendeu Na Catequese Que Ele Havia Recebido Dos Frades Dominicanos Porque Na Catequese Já Se Ensinava A Como Se Portar Como Se Comportar Por Ocasião Do Martírio Meus Irmãos Às Vezes Os Catequistas E Aqui É Muito Importante Não Preparam Os Seus Catequizandos Para A Renúncia De si Mesmos Para A Morte As Suas Próprias Vontades Para O Seguimento De Cristo Crucificado E É Necessário Porque O Mundo Tem Se Tornado Cada Vez Mais Anticristão Anticatólico E Nós Precisamos Nos Preparar Para Que Se Não Vier No Nosso Tempo O que Eu Acho Que Virá Se Não Vier No Nosso Tempo Uma Perseguição Explícita Virá Para Os Nossos E Nós Precisamos Estar Preparados Porque Se O Nosso Catolicismo Se O Nosso Cristianismo Se A Nossa Fé For Aguada Insoça Sem Gosto Morna Nós Não Iremos Resistir Quando A Renúncia Da Nossa Própria Vida For Requisitada Que São Lourenço Que São Lourenço Ruiz E Seus Companheiros Intercedam Por Nós Para Que Nós Colaboremos A Cada Dia Com A Graça De Deus Na Nossa Vida Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para Sempre Seja Louvado